Ó lua que estás tão alta, boa brilhante da imensidão, Que evoca o coração e o desejo que me faz falta, És por quem a mulher se pauta, és quem renega a escuridão, Axtro passivo da eleição, a cruz cristã, a cruz de malta, Quando cheia és reluzente, levas homens à loucura, Quando nova és deprimente, a escuridão e a bonjura, Mas se nova és, espero crescente, amar-te assim, candida e pura.